Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Após a derrota para o Palmeiras por 3 a 1, o técnico Luiz Castro foi questionado sobre a opção de deixar Patrick de Paula até fora do banco, nos dois últimos jogos do Botafogo, e deixou claro que é por opção. O volante está plenamente recuperado da paralisia de Bell e treinando sem limitações. O Patrick de Paula não está convocado porque convocamos sempre os jogadores em função daquilo que foi o último jogo, em função do jogo em si e em função do trabalho semanal. Ele estava lesionado há algum tempo, não se encontrava nas melhores condições na minha opinião, e não foi relacionado. Em outro momento da entrevista coletivas, Luiz Castro voltou a ser perguntado sobre Patrick de Paula e foi mais firme na resposta. Ele estava aquém dos jogadores que jogam na posição dele. Jogador é um todo. Ou pode jogar, ou não pode jogar, ou pode ter um grande desempenho, ou pode não ter. Não pareceu estar em condições. Enquanto não estiver em condições, não vai para o jogo comigo, só isso, mais nada. Pode estar todo mundo falando do Patrick, do Antônio, do José. Eu trabalho com ele, eu que sei se estão ou não em condições. Para mim, a semana de trabalho é sagrada. Respeito e dignidade no trabalho para mim são valores fundamentais, concluiu. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.